Neste final de semana, dias 25 e 26 de março, o tempo volta a ficar fortemente instável no sul do país. O processo de formação de uma frente fria no decorrer do sábado aumenta a instabilidade, principalmente no sábado no Rio Grande do Sul, no decorrer do dia as instabilidades já podem começar a atingir Santa Catarina e de forma mais pontual o Paraná, mas a atenção maior fica para o estado gaúcho. Nas áreas de fronteira do estado, as chuvas fortes, com características até de alguns temporais localizados, já podem ocorrer na madrugada e manhã, então a atenção especial para essas áreas. Os temporais podem vir acompanhados de fortes rajadas de vento. No centro-norte do país, principalmente nos estados da região norte, na faixa norte da região nordeste, o tempo persiste bastante instável, sujeitos a chuvas intensas. No decorrer do sábado, podemos ver aqui os tons mais coloridos, mais amarelados e até o vermelho aqui na escala de cores, indicando os acumulados mais significativos, que ao longo do dia podem atingir ou até ultrapassar os 60 milímetros. também haverá uma persistência das chuvas devido aos fortes ventos úmidos vindos do mar pela faixa leste, ali da região nordeste, principalmente ali no leste do estado da Bahia, então a atenção para essa situação aí dessa forte convergência de umidade nessas áreas. E podemos ver aqui no centro-leste do país, as áreas mais brancas no mapa, indicando aí uma diminuição da chuva, o tempo quente, seco, predominando aí, principalmente entre Minas Gerais e o interior da Bahia, aqui pelo norte e leste do estado de Goiás, associada aí uma massa de ar mais seco, bem pontual, concentrada nessas áreas, que deve aí reduzir as chuvas, principalmente aqui em Goiás, onde estava chovendo bem. Em termos de temperatura, então o tempo fica bastante abafado ainda, de norte a sul do país, com temperaturas máximas na casa dos 37 graus, entre Minas Gerais e ali pelo interior da região nordeste, máximas em torno dos 36 graus no norte, em pontos do centro-oeste também, e em torno também de 36 graus ali pela região sul. No domingo, então toda essa instabilidade, o processo de formação dessa frente fria, a frente fria em si já vai estar melhor configurada, já o centro aí da baixa pressão no Oceano Atlântico, então deve aumentar as rajadas de vento, atenção, principalmente aí para o comecinho do domingo, madrugada, manhã do domingo, deve ser bem ventoso na faixa litorânea e leste, ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devido à baixa pressão associada à frente fria, que já vai estar posicionada ali pelo mar. E no decorrer do domingo, então, as instabilidades mais expressivas e mais favoráveis a tempestades, fica concentrada entre Santa Catarina, Paraná, de forma pontual, ainda podem ocorrer algumas pancadas de chuva no norte gaúcho, mas nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o tempo já começa a estabilizar o sol, já aparece mais. No norte e nordeste do país, a gente pode ver a persistência, então, do tempo bastante instável, bem sujeitos a chuvas, podemos ver aqui a condição de chuva bem espalhada pela faixa norte, então, do território do Brasil, o tempo abafado, muita umidade do ar e o comportamento dos ventos em altos níveis da atmosfera, favorecendo a persistência, então, desse cenário. Áreas que já vêm aí sendo bastante impactadas por chuvas, devem continuar ali a região amazônica, pontos do Amazonas, Rondônia e do Acre, também aí na rota das chuvas no decorrer do final de semana. Podemos ver aqui no centro-oeste, as chuvas vão seguir ocorrendo, mas de forma bem pontual, o sol deve aparecer aí no decorrer do final de semana e as pancadas de chuva de forma mais localizadas nessas áreas e no centro-oeste do país também. Então, o final de semana aí em linhas gerais mais aproveitável nessas áreas, mas com alguma pancada ou outra rápida e localizada. Também segue chovendo ali pela faixa leste da região nordeste. Em termos de temperatura, o cenário não muda muito, na maior parte, então, do território do Brasil, apenas ali no sul, haverá uma ligeira queda das temperaturas, principalmente entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a porção mais sul ali do estado do Paraná, mas o norte paranaense, principalmente as áreas de divisa ali com São Paulo, seguem com temperaturas elevadas, ainda na casa dos 32 a 34 graus, bem ali na faixa extremo norte do estado do Paraná. Temperaturas ainda altas no interior da região sudeste, com máximas em torno de 36 a 37 graus em alguns pontos, principalmente ali entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. No interior da região nordeste, também máximas por volta dos 36 graus, assim como ali no norte e no centro-oeste do país. Minas Gerais e Rio Grande do Sul no interior da região nordeste, Obrigado.